Olha, carro recuperado pela polícia, agora são seis da tarde, mais doze minutos. Carro recuperado pela polícia e a matéria aqui, no Cidade Alerta Sergipe, agora. Mais um excelente trabalho da Rádio Patrulha. Conseguiu recuperar um veículo tomado de assalto de uma professora quando chegava no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. Ela iria lecionar, mas foi abordada por dois bandidos que estavam armados e tomaram carro de assalto. E próximo ao bairro Santos Dumont, os bandidos foram presos pela Rádio Patrulha. Chegando aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, tentamos coletar outras informações. Mas o delegado, doutor Idemar, não quis gravar entrevista e não permitiu que a nossa equipe pudesse entrevistar ou filmar os bandidos para que outras vítimas pudessem identificar os suspeitos. E o veículo da senhora tomado de assalto está aqui no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Enquanto outras pessoas que poderiam contribuir com a polícia e gostariam de ver os acusados, desta vez, se depender do delegado Idemar, não vai ser possível. Sargento, como foi a prisão? No dia de hoje, mais precisamente à tarde, os dois elementos, com emprego de arma de fogo, tomaram de assalto um veículo de uma professora no bairro Rosa Elze. Eles conseguiram abordar a vítima, já próximo a um colégio, e tomaram de assalto o carro e os pertences e saíram tomando rumo ignorado. Ela solicitou apoio da Polícia Militar, através do 190, onde o CIOSP nos passou pela rede de rádio, a placa do veículo e a situação. Diante dessas informações, nós ficamos em patrulhamento e, quando chegou na Avenida Euclides Figueiredo, próximo ao Bada Gorda, nós localizamos o veículo em deslocamento, no sentido João Alves. Foi procedido a abordagem, né? E no interior do veículo foi encontrado dois elementos, o Jefferson e o Paulo Henrique, ambos com passagem pela polícia e com um revólver calibre .38 municiado e com a numeração raspada. Foi dado voz de prisão a eles, eles assumiram a autoria do crime, né? Inclusive nos informaram que o veículo ia ser vendido para gerar dinheiro, né? Porque eles estão desempregados e esse tipo de coisa. E, graças a Deus, mais uma ocorrência que a Polícia Militar, a Rádio Patrulha, conseguiu efetuar com um grande prazer, né? Recuperar um veículo e entregar à proprietária. Agora, eles chegaram a revelar onde moravam? Ambos são do Novo Horizonte, da Nossa Senhora do Socorro. Eles saíram lá do Marcos Ferreira III para efetuar assaltos lá no Rosa Elze, em São Cristóvão. A Leão? Leão 81. Então aí os policiais da Rádio Patrulha conseguiram ainda, mais uma vez, não só prender os dois acusados, como recuperar o veículo da professora que iria trabalhar. Com imagens de Miro Ribeiro, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe.